Escortados para um reencontro emocionante entre o torcedor e um senhorzinho chamado Antônio Ascioli. Um ano e meio e o atleta que entrou no Brasileiro, a gente não participou no ano passado. Agora é quando já surgiu essa vez e a gente já está no primeiro jogo. Muito feliz de estar voltando ao estádio, ver o nosso dragão jogar. Uma saudade enorme do tamanho do estádio que mal cabia no coração. Ainda mais quando se é um torcedor fanático do dragão, como Albertino Marques, mais conhecido como Betão do Atlético, que pela primeira vez vai conhecer o novo Antônio Ascioli. Um encontro com o Ascioli hoje, é muito tempo. Coração, olha bicho, está doido. E muita emoção, emoção danada aqui, frequentar de novo com o Ascioli e ver essa galera tão bonita que é aí. A entrada foi liberada para 1.500 pessoas que tiveram que apresentar o esquema de vacinação completa contra a Covid-19 ou o teste do PCR. Sentir novamente o apoio do torcedor na arquibancada era tudo o que o Atlético Goianiense precisava para, quem sabe, acabar com o jejum de nove jogos sem vencer em casa. Mas apenas um detalhe pode atrapalhar essa festa, que por coincidência se chama Atlético, só que paranaense, que tem a mesma pontuação dos goianos e também quer se firmar no meio da tabela. O jogo começa bem aberto, com as duas equipes para cima, no ataque. A estratégia parece ser jogar no erro do adversário. Talvez por isso, todo mundo estava bem cauteloso e forçando a marcação. E com a bola nos pés, a falha dos goianos é demorar demais para decidir e chutar logo para o gol. Que só acontece depois de uma eternidade com o William Aranhão. E quando tudo está ruim, que não pode piorar, Terence fez um levantamento perfeito para Marcinho, que aparece de surpresa na área para cabecear e abrir o placar para o furacão no finalzinho do primeiro tempo. 1 a 0. O jogo recomeça com o dragão mais ousado, pressionando dentro da área, buscando o empate. Mas em seguida, nesse contra-ataque rápido, Nicão cruza para Eric, que desvia de cabeça no meio da área. Terence chega e chuta fraco. Mesmo assim, Fernando Miguel aceita e vai buscar a bola dentro do gol. 2 a 0. E logo em seguida, por muito pouco, Eric não faz mais um. Ele chuta e a bola bate em cima de Éder. O atlético goianiense parece nervoso em campo. Dentro da área, não consegue furar o bloqueio do adversário, que continua marcando bem, neutralizando as jogadas atlanticanas. E na indecisão de Zé Roberto e Brian, na pequena área, depois da bobeira da zaga do furacão, o torcedor quase morre do coração. Mesmo com mais posse de bola, o dragão sofre nos contra-ataques. Nesse Kaiser, fica com a sobra do desvio de Cittadini na entrada da pequena área e o atacante enche o pré para fora. E já nos acréscimos, o goleiro Santos, uma, duas vezes, garantiu o resultado. 2 a 0 o furacão. E a torcida do dragão vai embora para casa com o amargo sabor da derrota. 2 a 0 é 2. 2 a 0. 3 a 0. 4 a 0. 9 a 0.